Boa noite, José Rocha Diniz, uma semana marcada pelo Grande Prémio. É verdade, com aspectos muito positivos, foi muito interessante, foi mais uma vez um grande cartaz turístico ou desportivo, como nos habitou a ser aqui em Macau. Com muitos incidentes de percurso que, para uns, para os amantes do desporto, não é lá muito bom, mas para a população em geral é sempre agradável, porque, enfim, é o sal das corridas de automóveis. E depois, no final, também, algumas outras questões menores que correram um pouco mal. Tais como? Como foi, por exemplo, em plena corrida aparecer um consultor dizer que não vinha cá para o próximo ano e também haver críticas dos pilotos locais sobre a política de subsídios. É uma questão que há de ter o seu lugar para ser decidida, que não era propriamente agora aqui. Foi uma grande festa. Foi uma grande festa. Este 58º Grande Prémio continuou a ser uma grande festa. Eu, por acaso, não gosto muito deste tipo de atividade, mas reconheço que é uma grande festa e, mais uma vez, foram milhares de pessoas que vieram a Macau assistir a este Grande Prémio. Isto é muito importante. Esta semana ficámos a saber que há uma ligeira derrapagem no campus universitário da Ilha da Montanha. Jorge, eu só não lhe chamava a ligeira, porque é uma ligeira derrapagem de 30%. É uma grande derrapagem. E ainda não está tudo quantificado, uma vez que os argumentos aduzidos pelo secretário Laussure é de que a inflação e a valorização de Yuan estiveram na base destes aumentos. Ora, estes dois casos, embora a inflação tenha já dado notícia de que, efetivamente, a inflação começa a cair na China, mas a valorização do Yuan continua a ser uma das questões que os americanos mais têm requerido à República Popular da China e que, portanto, poderá muito bem continuar a acontecer. Então, quais outros fatores que vão ter contribuído para essa situação? Não, são estas. Estas foram as duas apontadas. Mas para além destes dois fatores? Mas também houve, certamente, alguns erros de cálculo. Bom, também há outras questões. Por exemplo, quanto ao túnel, percebeu-se agora que o túnel vai ser colocado a um nível inferior, muito maior, muito maior e que vai ser também aumentado. Bom, mesmo assim passa-se de 500 milhões para 2 mil milhões. É já uma coisa muito substancial. Portanto, era de esperar que haja algum cuidado na apresentação disso. Já os senhores deputados, alguns dos senhores deputados vieram protestar e vieram fazer notar que isto não é propriamente uma atitude correta a ver estes aumentos tão imediatos e tão grandes, mas compreendem-se, compreendem-se. Há lógica, em alguns dos motivos, mas é a altura também de que o Governo comece a fazer as contas atempadamente e explique as coisas com mais algum tempo. Esta não foi a melhor das soluções. A possibilidade de Miami receber jogo ou criar novas empresas de jogo? Isto é curioso porque aqui o debate tem sido sobre a diversificação. Macau, de uma forma geral, e a própria China, acha que Macau está muito metida com o jogo. Bom, aqui para nós eu acho que a China e o resto da população não estão na mesma base. Para a China, a diversificação é uma outra coisa. É aposta numa economia mais, como é que eu ia dizer, mais ajusante do próprio jogo. Portanto, é não apenas o jogo hardcore das grandes empresas, mas todo o conjunto de atividades que também beneficiam com o jogo. A população de Macau tem outro tipo de entendimento. Acha que o jogo é demasiado e que, bom, a verdade, pois há outros, como eu também, acham que, historicamente, o jogo tem sido sempre a grande força de Macau. E quando o jogo, enquanto não apareceu, Macau vivia num outro universo. Bom, agora, curiosamente, os americanos apostam e vão votar, a legislatura vai votar a 14 de janeiro, a entrada do jogo em Miami. Neste momento já estão perfiladas a Genting, da Indonésia, que está em Singapura, e já está em 40 e tal casinos na Grã-Bretanha. Vai com certeza ser... A Genting é da Malásia. É, na Malásia, na Maléia. Depois, também, aprestam-se a Wynne Macau e a Wynne, perdão, desculpa, a Wynne Las Vegas e a Santos Las Vegas, também já enunciaram os seus projetos, alguns dos quais assustam a população de Miami, porque, realmente, será uma grande transformação naquela zona. Mas é curioso ver esta dicotomia, porque a verdade é esta. Os Estados Unidos estão numa recessão também, não há empregos, e, portanto, o jogo é uma tentativa de, em Miami, darem alguma vida a uma zona que, só durante o verão, é que ganha força, ganha mais movimento. E, mesmo assim, não tem expressão em termos de receitas fiscais importantes como haverá hoje. Finalmente, as mudanças políticas na Europa, depois dos terramotos financeiros e económicos, terramotos políticos, embora já esperados. Já esperados, já esperados, e que não vão parar por aqui. Bom, o que eu já anteriormente fiz notar foi de que, realmente, tem havido um terramoto que começou, um tsunami, como lhe chamava o El País hoje, um tsunami que começou pela área económica. E isto tem os seus perigos. Tem os seus perigos porque não é, através do jogo democrático, que, em países onde a democracia está fortemente instalada, e, portanto, está aqui a haver uma alteração muito complexa. Não foi o caso da Espanha. A Espanha foi por eleições, já tinha sido em Portugal, já tinha sido também na Irlanda, e a verdade é esta. Quem está no poder, perde. Sarkozy e a senhora Merkel... Correm o risco também de... Não vão, com certeza, resistir no futuro. Sarkozy, tudo indica que não vai. E a senhora Merkel também terá... Bom, e com isto tudo teremos desenhado uma nova Europa económica e política. Resta saber agora o que é que resulta daqui. Aspetos positivos? Pode ser que sim. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado pela presença aqui no Telejornal. Desculpe-se da Essa. Obrigado.